Em seguida, sétimo troféu nacional consecutivo. Acho que é uma grande marca. Acho que estamos de parabéns por tudo que temos vindo a fazer. Nós vamos mais tempo por qualquer hora queira ir para a festa. Há muito para fechar e há um troféu para levantar. Eu creio que a oportunidade também de ouvir-me hoje, Rubinho, ele que é o capitão deste Benfica, jogo ringuido. O Benfica chegou a estar por cima. Sentiram que hoje podiam quebrar esse enguiço e vencer esta Taça de Portugal. Sim, a nossa equipe é de parabéns pela luta que nós temos. E a gente entrou tudo até o último segundo, mas é muito difícil jogar quando o jogo fica condicionado, os dois tempos com cinco faltas. E sempre a favor do esporte é muito complicado. Mais uma vez aconteceu no segundo até. E a gente não consegue impor o nosso ritmo no jogo. Mas a equipe está de parabéns por conseguir nos buscar. E agora quem está no campeonato, troca em volta agora, por fim da época. O Sporting começa a perder. Deixa-me só fazer mais um momento. O Sporting começa a perder. O Benfica começa a perder. O Benfica faz a revir a volta. Chega a dar 3-2 no início do jogo. Sentiram que desta vez seria a sua equipe? A gente conhece o potencial da nossa equipe. No ponto a gente está concentrado no tempo. No troféu e aqui seria o primeiro troféu. A equipa do clube. O Benfica começou a perder. Chegou também a dar a volta ao resultado. Mas depois na segunda parte foi o Sporting que conseguiu fazer 4-3. Venceu a partida. Um jogo de fios também marcado pela intensidade. Muita intensidade. Falcura agora também que há muita festa na quadra, nas bancadas. Mas isso que daqui a pouco vai ser possível ver também o Ziquitel. Que de resto, por lesão, não conseguiu estar presente nesta Taça de Portugal. Nesta Final 8. Mas a verdade é que o Sporting que está aqui mais uma edição. É a 8ª. Neste caso é a 9ª. Aliás, uma vez que o Sporting que está 8 passa a ter 9. O Benfica é que tem 7 Taças de Portugal. Não conseguiu chegar na 8ª. Havia a possibilidade de igualar o Sporting. E portanto... A 9ª é a equipa que tem dominado os troféus nacionais dos últimos anos. 9ª Taça de Portugal para os jogadores está em todas as vitórias da Taça de Portugal. E a verdade é que a 9ª final consecutiva sempre a ganhar. 9ª final no geral. E a consecutiva que ganha. E é um... Realmente tem dominado o futebol português nos últimos anos. E com a vitória nos troféus, com os troféus. Tal gesto, o Benfica, a fazer também ali um passilho, como dizem os espanhóis, ao Sporting, ao vencedor da Taça. Aqui o aplauso de Nuno Dias para os adeptos. Aqui em plena comunhão com os adeptos do Sporting. É de facto um treinador com um currículo impressionante. Nuno Dias, ele que vai agora para... Este foi o 24º título de Nuno Dias. É de facto um dos melhores treinadores do mundo e tem no centro. É, é um treinador deste ano. Um treinador, aliás, já tem 22 títulos nacionais. Mais das duas Champions, mais de mil se aproxima. Tem 11 títulos nacionais. O seguinte é o Paulo Fernandes, curiosamente. E a verdade é que ganhou a Taça. O Luísa Doutor João Quinto como jogador em 98, 99. E é a 6ª Taça de Portugal que ganha. Desde que está ao sonho do Sporting. E portanto é uma equipa que tem dominado efetivamente os troféus. E acaba por levar a última da bota. Mesmo na Taça de Portugal já há muitos anos que aconteceu. E tem dominado esta prova de organizadamente. E é efetivamente... É, e já vamos ter, Pedro, a oportunidade também de falar com... Os jogadores do Sporting no palanque. Falta João Matos que vai agora com José Conceiro. Há está o momento em que vai ser dada a Taça a João Matos. O capitão do Sporting aproxima-se ali da zona central. O presidente Frederico Varandas também já saiu da zona dos gestões. E agora João Matos para o momento da consagração do Sporting. O momento da entrega da Taça a Pedro. João Matos, o Valdeque, vai espantar-se, vai formando currículos. Mas parece que é sempre a primeira vez pela forma que os fez. É, e os jogadores com mais títulos no futebol. Sétima, Pani, sétima, sendo o Neidales pelo Sporting. E a verdade é que faltava o Caio. O Caio, o Ison, o Daltinho e o Esteban. Não tinham trago, não tinham caças de Portugal. Agora todo o jogador do plantel tem na Copa de Portugal. E é um pouco espertável nesta competição. Um jogo realmente equilibrado. O vencedor digno, o finalista digno, o finalista digno. Grande jogo, grande jogo, grande jogo. Todas as duas equipas, parabéns. Olha, deixa-me dizer, a boca, os adeptos do Benfica já tiram alunos. Mas a maior parte ficou também até em pegar a Taça. E é um belo gesto também de esportivismo. Porque foi, de facto, podia ter caído para o Leandro. Que você passei na Emperor. E é um belo gesto.